Tá pensando em comprar um imóvel aqui nos Estados Unidos, mas não sabe por onde começar? E você sabia que você pode pagar até 15% na hora da venda desse mesmo imóvel? Calma aí que nesse vídeo eu vou explicar pra vocês como funciona esse processo e também como a gente pode se livrar dessa taxação. Firpa é uma lei de imposto sobre imóveis comprados por pessoas estrangeiras. O objetivo dessa lei é simplesmente taxar os ganhos de capitais provenientes da venda desse imóvel. Mas atenção, tá gente? Ela não é um imposto, ela é uma retenção. Muita gente se confunde nisso, tá? Ela é uma retenção juntada pra pagar possíveis impostos. E como que funciona esse processo? O comprador, ele é responsável por reter 15% do valor total da compra. Então do valor bruto, tá gente? E mandar pra Receita Federal Americana dentro de 20 dias após o closing. E antes de eu falar como a gente pode evitar ou pelo menos diminuir essa retenção, eu vou explicar quem está sujeito a ela. Estrangeiros não-residentes. E quanto a não-residente, tem gente que se confunde porque na Disney, por exemplo, eles falam que são residentes pessoas que já tem ali, ó, a taxinha de água, de luz, de aluguel. E não é isso, gente. Residente aqui é toda aquela pessoa que tem residência, ou seja, o green card ou a cidadania. Também estão inclusos nessa lista de pessoas jurídicas, estrangeiras, ou seja, CNPJs, LLCs, corporations, esfolios, bens estrangeiros ou até mesmo fundos estrangeiros, que são aqueles famosos trusts. Muita gente esquece disso, então preste atenção, tá? E se você está até aqui, eu sei que você está esperando. E agora é a hora. Como é que a gente pode evitar essa retenção? Vou explicar. Primeira opção, você tem que montar uma LLC com partnership, ou seja, com mais de um sócio. E atenção, esse sócio não precisa ser americano. Vou dar um exemplo, tá? Você monta uma LLC com duas pessoas estrangeiras. Ok, sem problema. Segunda opção, se o seu imóvel for inferior a 300 mil dólares, e se você usar ele como primary residency, ou seja, residência principal por pelo menos dois anos, você também se qualifica. Mas tem que ser dois anos, gente. Muita gente fala assim, ó, não, vou usar como minha residência. E acaba alugando esse imóvel. Não dá. E a terceira opção é se você tiver uma domestic corporation. Mas fica ligado, se você tem uma offshore e ela termina com cor, não é suficiente pra te isentar. Se você não se enquadra em nenhuma dessas opções, calma. A gente ainda consegue tentar reduzir o firta. Vamos às situações. Primeira situação, se o seu imóvel vale entre 300 a 1 milhão de dólares, e ele vai ser usado como a sua casa principal, a líquida se torna 10%. Segunda situação, você pode reduzir ou até mesmo zerar essa retenção se você conseguir provar que você teve baixo ganho de capital ou se o seu ganho foi nulo. Pra isso, você vai precisar preencher um certificado de retenção pelo formulário 8288B. Atenção! Muitas empresas vendem a ideia de que esse formulário pode ser preenchido e voltado em 90 dias. Depois do Covid, esse processo ficou muito mais demorado. Hoje pode demorar de 12 a 18 meses, tá? E muitas vezes não vale a pena. Então fale com o seu contador direitinho pra você avaliar o seu caso. E aí, anotou todas essas informações? Qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo. E o que vocês acham de eu trazer uma contadora especializada no assunto aqui no canal? Se você quer comprar um imóvel aqui na Flórida, deixe seu contato também. O meu tá aqui na descrição ou mande um e-mail pra hello at jennylobianco.com Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!